e aí pessoal tudo bem nós voltamos aqui mais uma vez e no último vídeo que nós filmamos aqui nós gravamos na verdade que filmamos eu tinha confundido o momento 2 com 3 mas hoje realmente é momento 3 tá pessoal e a gente vai checar o desempenho aqui tá e o espaço em disco tá e esse óculos aqui pessoal para quem tem curiosidade é para descansar as vistas um pouco né eu não sei se descansa as vistas mas e diminui as luzes né então pessoal a gente estava conferindo aqui agora o consumo de memória tá após a licença tá tem que ter que adquirir né a licença olha só o número de processos né muito interessante 46 processos e também a memória né agora espaço em disco desculpa espaço disco mostrar antes antes e depois da tradução antes da tradução o espaço em disco antes da tradução e depois a gente vai ver depois tá 595 tá 5.95 né isso aqui para mostrar o trabalho mais a fundo do do indústice light no canal do indústice light 2.62 gigas o tamanho da iso tá pessoal então vamos agora para tradução pronto finalmente pessoal a gente conseguiu aqui ok e vamos agora a um espaço em disco depois da tradução daqui ó ó 7gb subiu muito em 7gb de 5 para 7 ó certo sou agora nós vamos ficar as principais características notificas né controle é painel de controle e não e vamos lá vamos para programas de recurso e vamos ver as atualizações meu pessoal atualização é 24 de maio de 2023 atualização do momento de três recente me ver o setinho pessoal foto eu eu configurar umas partes aqui né mas dá para levar a versão é 22h2 a build é 22621 e atualização 1778 tá e aqui não é traduzido porque aqui foi mexido foi editado pelo o dono do canal do x lite na indústria light x lite e clicando no botão esquerdo do mouse você tem acesso fácil ao controle de painel poderia ter usado agora né né próprio de comando tá tem aqui um acesso mais fácil powershell às vezes eu quero fazer aquela coisa lá da licença né aí fica mais fácil de usar aqui né e aquela pasta pessoal do último vídeo que eu já expliquei para vocês que vem com aquele suportezinho né para você usar né para você desligar o xbox seu lugar com sua conta entendeu aqui aqui é impressora normal beleza caso você queira ligar né tem esses ícones aqui que dá acesso ao explorador explore né aqui desligar usar isso name caso você queira colocar nome e senha tá pessoal ea navegador navegador tá navegador ela aqui só executar com o administrador essa questão aqui do znm que os navegador você está lá né é como é que fala antivírus antivírus e usar o peixe também então muito bonito aqui é uma peixe aqui é muito legal mesmo você pode escolher por aqui ou por lá cara o real né eu cheguei aqui definir como ele trabalha muito legal mesmo é só o peixe é muito o peixe que às vezes até com fico confuso para escolher resiste limpeza twix aqui para você fazer uma limpeza né aqui pelo que eu entendi existe as tuícas limpar registro não sei bem qual a finalidade mas tudo inglês né e em alta parte né que foi a gente acabou de ver aqui agora tem aqui ó quase esquecia nessa pasta aqui no xlite que tá lá também acabei a gente passando abatido tem o reinaero outro e que se você souber usar reinaero já usei também não é não procurei não mexer muito porque ele acaba desativando muita coisa né que aqui não é para desativar tem o windows firewall né off ou no caso o meu já tá off né na hora da instalação eu fiz a escolha né e tem um windows update também desligado o windows a impressora entendeu pessoal tranquilo e sem mais delongas pessoal que é o reinaero aqui né o reinaero que você poder tá criando um plano de energia aqui tá pessoal você quiser quiser criar tem outros tutoriais aí no youtube tá aqui vou fechar aqui é o inaero pedindo alguma permissão tá plano de energia vou conferir agora tá é o xbox tá como eu falei você consegue ligar desligar né é eu queria falar mesmo da máquina virtual né que a opção de energia acabou entrando aqui na frente aqui sem a minha permissão trazer com a minha permissão o plano de energia aqui nenhum presente só o normal bem o padrão mesmo alto desempenho tá pessoal é a gente viver aqui na verdade é personalizar os temas né faltou eu traduzir essa parte aqui mas como eu vou deixar um vídeo aí para vocês verem como é que faz a atualização total né pessoal atualizar a tradução total né algumas partes aqui faltou eu traduzir totalmente mas dá para entender aqui para mim no caso né pessoal então desses seis temas aqui que está muito bonito também né né eu como model pp como vocês acabou de de conferir aqui comigo né por aqui também eu creio que você consegue mudar o peipe né mas a tradução já foi baixada viu pessoal aquele tamanho ali entendeu só não foi configurado para ela usar no total né mas foi baixado então aqui é o tema atual né aí vou ver aqui só os pequenos detalhes aqui nessas bordas aqui se muda alguma coisa eu fico a mesma coisa deixa eu ver se vai ter aqui para ver como é que fica né white 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 é a seta do mouse vocês estão vendo aí mudou a lixeira permanece vamos mudar pra isso aqui beleza tem esse aqui também roxo com esse dogzinho aqui ficou muito bonito bonito hein muito bonito mesmo e é isso família é quando eu mudo para esse aqui já muda a seta do mouse ok aqui já conferimos né white white muda o certo do mouse e vamos para aquela do tá na última isso que a gente postou que é essa aqui da última mas para quem gostou desse daqui também tá muito bonito eu vou ficar com essa aqui que eu vou logo mais tirar um print para postar a capa e ficamos por aqui agradecendo a vocês pelo carinho da audiência os crédito vou deixar aí na descrição do vídeo tamo junto um grande abraço valeu